E oi colegas, eu sou o Turbiscuitos e sejam bem-vindos a mais um vídeo novo. E boa pessoal, hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo aqui que é de textura e eu tava com vontade de pegar e procurar alguma textura assim pra gravar pra vocês. E eu estava procurando alguns canais gringos, alguma textura legal pra trazer aqui de conteúdo pra vocês. Eu acabei me deparando com uma textura em especial que é dos meus youtubers gringos favoritos, que é o Refraction. Eu acho bem legal o trabalho dele em si e eu acabei resolvendo pegar e mostrar essa textura aqui hoje pra vocês. Bom, essa textura aqui é a Ice Dance, é uma textura 16x, acho muito bonitinha ela. E eu vou ver aqui também, eu só tava dando uma olhada no vídeo dele e eu curti bastante, falei assim, eu acho que a galera do meu canal vai gostar dessa textura, então eu vou pegar e vou trazer um vídeo especial como conteúdo dela. E tem esse Creeper aqui que tá pulando do lado pro outro, não sei porquê. Mas enfim, eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui pessoal. Só lembrando, se você não deixou o like, deixa o like aí, é uma coisa muito importante. Vamos ver se a gente consegue pegar 3 mil likes desse vídeo aqui, acho que a gente consegue né. Vamos colocar uma meta um pouco alta hoje, mas eu tenho certeza que vocês conseguem pegar e bater isso daí. Então se você não deixou o like, deixa o like aí agora. E mais uma coisa, se você estiver perguntando, que desgraça é essa que você fez o teu cabelo? É porque se você tentar gravar no calor, pra quem tem cabelo grande, é uma desgraça mano, sinceramente. Você tem que prender o cabelo pra você conseguir ter um pouco mais de ar mano, sério mesmo, é muito ruim. Mas enfim, isso não é assunto pra agora, quem sabe vai falar até mais na partida em si. Vamos aqui jogar um pouco. Beleza, maravilha, a gente já pegou e entrou aqui na partida aqui. E só lembrando, essas skinszinhas azulzinhas daquele Virtual Geek ali, é um Steve assim. É o carinha que fez essa skin, ele acabou deixando a skin dele como o Steve em si, sabe? Então é isso, mano. Beleza? Eu tava com o Kit Armor, que eu tava gravando com o Seve agora a pouco. Eu nem comentei nada com isso daí. E também, bem provável que vocês estiverem vendo esse vídeo aqui, é porque eu estou adiantando vídeos, pra conseguir trazer vídeos todos os dias pra vocês. Como eu falei no outro vídeo, que bem provável de eu ter postado antes, ou não sei, eu não tava muito legal, eu tava passando mal. Então, né, pra quem se perguntar por que não tava tendo vídeo, era por esse motivo. Esse cara joga bem também. Tá, precisa dar um jeito de matar esse mano aqui. Beleza, matamos ele. Ele tá aqui toda partida. Boa, beleza. Vamos tentar matar esse outro aqui, a gente vai pegar a costa nele. Hum, ele viu a gente. Beleza, matamos ele de qualquer jeito. Não teve problema nenhum. Beleza, matamos mais um. Só tem gente mais duas pessoas. Um deles tá sem vida e tem Speed. Se aquele cara alcançar o outro, eu espero muito que ele não consiga matar. Vai ficar meio aqui na cautela agora. Não tenho flashes, então não vai dar pra lançar nada naquele cara. Hum, ele tá fodido, mas vai. Beleza, vem aí. Do jeito meio, né, que eu não queria, porém, não ganhei não. Ganhei sim. Beleza, GG, maravilha. Ganhou a primeira partida aqui, foi bem fácil. Não teve nada demais, a gente pegou, usou bem a cabeça ali, conseguiu. A textura aqui tá dando bastante sorte. Como vocês puderam ver, tem uma dela ficada no azul. É muito bacana ela, é muito bonitinha. Eu tô pelo menos gostando de jogar com ela aqui. Primeira partida aqui, já foi win com ela, mano. E sério, tá muito da horinha, velho. Então, caso você queira baixar também, vou tentando deixar aí, se eu não me esquecer. O link na descrição aí, pra vocês baixarem essa textura. Tem bastante gente que pega e fala assim, Ah, biscoi, você não deixa o link da textura na descrição? É porque, se você pegar e dar uma folhada no canal, você vai conseguir achar as texturas em si. Não precisa que eu fique colocando tudo na descrição. Tá, tem esse mano aqui. Tem que ter uma picareta aqui. Tá, não tem a picareta, mas... Agora lascou. A gente vai ter que sair aqui pelas costas mesmo, vai ter que ser desse jeito. O problema é que é pedra, né, velho. Eu não tenho nem madeira pra craftar uma picareta, nada. O problema também é que eu tomei dois tapas daquele cara ali. Nossa, minha vida, tipo, desceu muito rápido. Enquanto isso, vamos tentar que vença essa partida aqui a qualquer custo. Beleza, maravilha. Sendo aqui pelas costas. Acho que ele não tá ali em cima. Eu espero muito que ele não esteja ali, né. Vamos ver. Tá, perfeito. Aparentemente, esse cara não está ali. Esse cara... Eu nem queria esse mano aqui, MR Biscoito. Vamos matar o MR Biscoito. Matamos ele. Beleza. Pegamos isso daqui. Hum... Que situação. Que isso? Hum... Não é impossível. Nossa. Não. Ah, minha enderpeel não tava no oito. Caramba, velho. Nossa, que azar, velho. Meus bagulho não tava... Pensei que eu já tinha colocado. Mas não tinha. GG. Tá bom. Beleza. Vamos descer aqui embaixo. Talvez a gente achar aqui uma armadura melhor. Por enquanto, minha armadura tá uma porcaria, mano. Eu tenho que até pegar e trocar o kit, que eu tô com o armor. Tá mais ou menos assim, sabe? Duas partes de dima e duas de ferro. Não é uma maravilha assim, mas... Né? A gente vai tentar se virar aqui. Vamos evitar aquele confronto ali. Beleza. Matamos esse aqui. Hack. O cara me chamando de hack, velho. What the fuck, velho? O cara me chamou de hack ali, mano. Nada a ver, velho. E eu não troquei o kit de novo, velho. Eu esqueci isso. Meu Deus do céu, velho. Beleza. Esse mapa aqui é uma porcaria. Eu não devia ter pegado e vindo nele. Devia ter tentado escolher algum outro mapa. Por que eu fui reclamar desse negócio aí? Eu ia reclamar e ver uma armadura dessa muito roubada, velho. Que isso, velho. Tô sentindo também que meus blocos não tá indo. Beleza. Vamos vindo aqui. Opa. Poção de speed. Aceito. Muito, muito... Tá bom. Vamos tentar matar esse cara aqui, ó. Hum... Esse aqui vai dar problema agora. A gente vai ter que dar uma evitada de... Confrontos com ele. Vamos dar uma segurada aqui. Ele vai estar se equipando agora. Essa aqui é a hora que a gente pega e... Dá o máximo pra você matar ele. Tá. A gente deixou mais bolinha. Meu Deus do céu. Eu entrei no modo normal aqui pra... Se estressar menos. Porque já tá me chutando já isso, velho. Sinceramente. É muito estressante pegar e jogar assim, velho. É muito, velho. É muito. É muito estressante. Ah, eu vou ativar a bulldozer. E o cara me chama de hack. E eu voltei no bloco duas vezes. Ok. Não sei se isso acontece, mas... Sei lá, velho. Não era pra aquilo ter acontecido. A bulldozer não ativava. Minha espalha não tava dando dano. Sei lá, mano. Tá muito estranho isso, velho. Tá, aqui eu joguei mal mesmo. Era pro bloco ter saído na minha frente, mas saiu na minha cara. Ok. 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 Nossa, dois tapas, três tapas, não sei Ah, não importa muito Isso, venha para a morte Veja Velho, por que eu tava pegando fogo? Ah, legal, sim, boa, assim, pra gente O que eu tô fazendo agora? Fechando o box, velho? Que isso? Nem a pau, mano, pior que agora que eu percebi, pior que dá mesmo, velho Nossa, eu sou um doente, velho Mano, eu tive uma ideia muito boa Ah, sério? Tem que torcer pra um deles cair aqui Mano, meu hit não coputa nele, velho Eu queria tentar derrubar alguém no Void aqui Mano, muito genial, velho Dá pra se fechar o inbox agora, velho Caramba, eu nunca tinha pensado nisso, velho Agora esquece de ter ferramenta